E continuando com a sua excelente sequência de bons novos lançamentos, a Netflix, como forma de agradar os fãs mais uma vez, está confirmando o lançamento de Dragon Ball Diamond para a sua plataforma. E não satisfeita com tudo isso, ela também confirmou dois novos lançamentos de Hunter x Hunter. Exatamente, a Netflix está realmente surpreendendo nesse final de ano. É um lançamento melhor atrás do outro. E nesse vídeo, eu vou comentar sobre esses dois novos lançamentos. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve aqui embaixo. Estamos chegando perto dos 100 mil inscritos. Então se você quer ajudar o canal e também quer se manter por dentro de todas as novidades acerca do mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Renan Rogaciano, o meu Insta está aparecendo aqui na tela. Segue lá, pois falam por aí que quem me segue no Instagram acaba encontrando uma surpresa misteriosa. Se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá. E agora sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem gente, como eu já falei no início, finalmente a Netflix vai estar trazendo um novo lançamento de Dragon Ball. Para você que não sabe, atualmente na Netflix Brasil não temos nenhum título disponível de Dragon Ball. Isso é muito estranho, até porque Dragon Ball é um dos animes mais populares não apenas do Brasil, mas também do mundo. E por algum motivo a Netflix não tem nenhum título ativo de Dragon Ball no seu catálogo. Mas agora finalmente ela decidiu trazer um novo lançamento acerca desse anime. E o lançamento vai ser Dragon Ball Daima, que estará chegando na plataforma no dia 18 de outubro. Isso aqui é muito espetacular, até porque para quem não sabe, Dragon Ball Daima foi a última obra, aparentemente, que o Akira Toriyama, o criador de One Piece, trabalhou antes de morrer. E esse título é um título recente, então a animação e a história estão bem refinadas e muito boas mesmo. Ainda não sabemos se vai chegar de forma dublada na Netflix. Mas como é a Netflix, ao que tudo indica, vai sim chegar dublado. Mas assim, isso é apenas uma especulação minha. Se vai vir dublado ou não, só vamos confirmar quando a Netflix, de fato, lançar no dia 18 de outubro. Eu particularmente espero que venha dublado, até porque a maior parte das pessoas, não apenas aqui do meu canal, mas que são assinantes da Netflix, só gostam de acompanhar animes de forma dublada. Então, esse retorno de Dragon Ball, na minha visão, tem que ser completo. E para ele ser completo, tem que vir com dublagem. E agora, falando sobre Hunter x Hunter, outro anime que também faz muito sucesso na Netflix, também estará recebendo dois novos lançamentos. Na verdade, esses dois novos lançamentos já fizeram parte do catálogo da Netflix. Ele não é uma novidade que nem Dragon Ball Damien vai ser. Esses dois novos lançamentos de Hunter x Hunter estavam na Netflix, mas por algum motivo, ela removeu. E eu estou me referindo a dois filmes de Hunter x Hunter, que são Hunter x Hunter Frontal Road e Hunter x Hunter A Última Missão. Esses títulos estarão chegando na Netflix no dia 1 de novembro. E eles estarão chegando com uma possível novidade. Ao que tudo indica, esses títulos estarão chegando na Netflix com uma redublagem, com uma nova dublagem. Pois para quem não sabe, a dublagem desses dois títulos antiga, foi feita pelo antigo dublador de Hunter x Hunter. E para quem não sabe, Hunter x Hunter passou por um remake. O anime teve uma nova animação e uma nova dublagem. E ao que tudo indica, isso também vai acontecer com esses filmes daqui. Mas assim como Dragon Ball Damien, nós só podemos confirmar isso quando a Netflix de fato lançar eles no dia 1 de novembro. Hunter x Hunter é de fato uma obra muito espetacular. Com toda certeza, é um dos melhores animes já feitos. E é muito bom ver a Netflix investindo nesse anime, trazendo novos filmes. Deixando o catálogo de Hunter x Hunter na plataforma ainda mais completa. Pois para quem não sabe, todos os episódios de Hunter x Hunter já estão disponíveis dublados no catálogo da Netflix. Ela fez isso muito rápido, foi um lançamento atrás do outro. E agora, ela viu que Hunter x Hunter realmente traz retorno e vai estar trazendo esses dois novos lançamentos. Isso é realmente muito bom. Mas agora, eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Está empolgado com esses dois novos lançamentos? Qual você está mais empolgado? É Dragon Ball ou Hunter x Hunter? Comenta aqui embaixo. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Pois assim, você não vai perder nenhuma novidade acerca do mundo dos animes. E claro, segue lá no Insta, pois vai me ajudar bastante. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E agora, eu te vejo no próximo vídeo.